Então eu vou abrir do Excel e vou abrir dele com o Excel, por quê? Ó, porque se eu abrir dele com um bloco de notas aqui, ele vai abrir tudo destabulado, ó, tudo esquisito aqui, ó, que coisa horrível. Vamos abrir do Excel aqui e vou vir aqui em File, Open, vou procurar no computador aqui, Downloads, todos os arquivos e aqui está ele, ó, Open e ele automaticamente abriu a opção de tabulação dos dados aqui. Vou dar um próximo e vou escolher espaço, daí cuide aqui embaixo, ó, ele já mostrou tudo tabuladinho. Vamos dar um finish e ele tabulou os dados. Vamos analisar daqui a estrutura deste arquivo. Aqui em cima tem dados do IBGE, informações, né, que foi desenvolvido pelo NRK, né, no caso foi mal. Este arquivo, esse formato de arquivo, que é o Instituto lá do Canadá. Daí aqui começa a sessão 1, que é o sumário dos dados. São todos os arquivos que ele gera coisa e tal. Sessão 2 é um sumário dos parâmetros. Ó, multicaminhamento, é, time, é, o gap, né, no caso tem uma série de coisas aqui, código L1, L2, aqui. Podem, não é isso ainda que nos interessa, que é a parte legal. Aqui, ó, sessão 2.2. Variação do centro de fase do satélite. Ó, tem o GPS aqui, né, no caso tem o PRN, esse VCLK, que é a variação. Ó, item 2.3, centro de fase da antena do receptor. Eu não informei o receptor. Aqui no IBGE, ó, só vou mostrar para você. Quando você vai fazer o PPP, aqui, ó, tem o tipo de antena. Eu não informei. Então ele mostra isso aqui, ó, não disponível. Daí tem 2.4 aqui. Padrâmetros de transformação entre os sistemas de referência, ó. GBDO para NAD83. E, enfim, ele tem todos os padrâmetros de transformação. Até que legal, Adnilson, porém, não é tão interessante ainda. Porém, ó, cuide agora. Tem os coeficientes de carga oceânica, né, no caso que não foram encontrados aqui. E, dados meteorológicos de superfície, a temperatura, a pressão e a humildade. Humidade, né, no caso, não a humildade, foi mal. Podem, veja, que legal, ele já apresentou estes padrâmetros. Modelo toposférico, de atraso endospático úmido e a função de mapeamento. Tudo ele utilizou o modelo GPT-2, que é o modelo. Se você quiser, pode pesquisar daí. Modelo GPT-2. Ó, modelo GPT-2. E ele vai ter dados deste modelo aqui, que no caso é um modelo D, um modelo toposférico, né, no caso. Sessão 3, ó, terminou a sessão 2 e chegamos na sessão 3. Resumo do processamento em si. Aonde que nós vamos ter aqui? Observação, órbitas dos satélites, ó. O intervalo, tem uma série de dados aqui, ó. Desvio padrão da pseudodistância, da fase da onda portadora. Enfim, cara, tem muitos dados aqui. Ângulo de elevação, que deve ser da máscara aqui. Ó, toposfera, gradiente toposférico. Enfim, várias informações interessantes. Ó, daí em seguida. Número de observação. Esse aqui é o tempo, né, entre uma observação e outra. É que o receptor estava calibrado para cada dois segundos. Armazenado uma época. Antes aqui, ó, início e fim das observações e daí o intervalo, né. Número de épocas processadas, 2.973, rejeitadas. O número de satélites processados. Veja que legal. Número de observações processadas, rejeitadas, ponderadas. É, os resíduos, daí em seguida. Onde que nós temos os resíduos da pseudodistância e da fase da onda portadora. E os dados aqui do número de observações e dos resíduos para o GONAS. Aqui em cima foi para o GPS, ó, cuide isso. Daí aqui, coordenadas estimadas na data do levantamento. Só vou empoiar daqui. Cartesianas, ó, CIRGAS 2000. Desvio padrão, né, todos os desvios padrões aqui. Elipsoidal, desvio padrão, cartesiana. Elipsoidal, as épocas de referência. Aqui a época de referência. No caso, o que é que acontece? Eu peguei para fins de teste. Eu utilizei um levantamento que eu realizei lá em 2013. Então, por isso que ele disse que foi essa época de referência. Daí tem dados da constelação aqui, GPS, GONAS. GONAS e GPS. E finalmente aqui, ó, tabela de observações rejeitadas. Veja que legal, ó. Todos os satélites aqui, GONAS e GPS. Com as observações rejeitadas. Enfim, este arquivo, o arquivo SUM, ele traz um resumo de todos os padrâmetros. De tudo que aconteceu, né. Desde as observações em si, da obtenção de dados, até padrâmetros do satélite e atmosféricos. Os padrâmetros, melhor dizendo, de correção. GONAS. GONAS.